Não desanimes, não se desespere, essa prova vai passar Isso foi permissão de Deus, pode acreditar Tudo que Ele faz é perfeito, Ele sabe trabalhar Foi preciso esse processo pra Ele te honrar Ele vai te usar pra vidas resgatar, Ele vai te usar pra bênçãos entregar Ele vai te usar, milagres vão acontecer, passe hoje esse vale só pra você ver Ele vai te usar, tempos de crise vão passar, Ele vai te usar, por aí de novo vai chegar Ele vai te usar, vai ter surpresa e nem você vai entender E além de te usar, ainda tem bênçãos pra sempre dar Eu te uso e vou cuidando da minha casa, eu te uso ando contigo de mãos dadas Eu te uso, seus celeiros vão enchendo, deixa comigo que eu cumpro do teu salvamento Sabe aquela vida que pede pra eu salvar, conta nos dedos, pois você vai contemplar E cada passo o teu caminho não é em vão, eu já falei Tá decretado, anda contigo, tá bem guardado E naquele dia da ressurreição, vou dar a cada santo o seu galardão Aleluia, meu Deus Não desanimes, meu irmão, não se desespere Porque essa luta aí vai passar, aleluia, Jesus E Ele está aqui nessa noite, pra animar o teu coração, arrega-te Então também te creia, porque o Senhor vai cumprir Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Não desanimes, não se desespere, essa prova vai passar Isso foi permissão de Deus, pode acreditar Aleluia, Jesus Tudo que Ele faz é perfeito, Ele sabe trabalhar, Ele sabe igreja Foi preciso esse processo pra Ele te honrar Aleluia, Jesus Ele vai te usar pra vida se tratar Ele vai te usar pra pensão se entregar Ele vai te usar, milagres vão acontecer Passe hoje esse vale só pra você ver Ele vai te usar, tempos de cruz vão passar Ele vai te usar, cura de novo pode chegar Ele vai te usar